Salve, salve Coelhada! Vamos hoje em um tacabetos aqui, meio fúnebre, para falar um pouco desse Fortaleza 4 América 0. Bem, o jogo de hoje era um jogo difícil, acho que todos sabíamos, Fortaleza em uma fase muito boa, como Voivoda, como treinador, e estava brigando lá em cima pelo campeonato brasileiro, pelas primeiras posições, embora o campeonato deles seja ali buscar uma vaga sul-americana no Libertadores, não exatamente para título, mas eles hoje estão com essa briga um pouco mais acima do que a gente, até pelos anos de permanência na Série A. Só que pelas partidas que a gente fez contra Santos, Inter e contra Bahia, sendo que Bahia e Santos também brigam lá em cima, dava aquela esperança de que a gente ia conseguir anular um pouco as ações ofensivas do último adversário e conseguir puxar o contra-ataque. Um pouco diferente da toada desses dois últimos jogos, a gente foi um pouco mais covarde, a gente não conseguiu ter tantas ações na transição. A transição estava bem lenta, na verdade, a gente começou o jogo com as mesmas opções, sempre e sempre. Fomos com a escalação que vinha nos últimos jogos, com o Rodolfo, o Toscano, o Felipe Azevedo, aquela lente tão habitual. E dessa vez não funcionou, dessa vez eles foram bastante lentos, eles foram bastante arrastados ali na transição e o Rodolfo e o Toscano também não conseguiram ajudar o Eduardo na recomposição. O Azevedo hoje na recomposição ali pela esquerda também foi basicamente nulo. E aí, o primeiro tempo foi arrastado, o Fortaleza até não tinha tantas chances, o jogo foi bem truncado ali. Só que no finalzinho, nos acréscimos já, contava para acabar o primeiro tempo, uma falha, uma pane defensiva geral, o Azevedo não acompanha. Dá muita liberdade para o lado direito, que é o lado forte deles com o Pikachu. Eles conseguem cruzar a bola na área e aí o David, o atacante deles, começa a bater cabeça lá com os zagueiros, que meio que deixam o Ederson livre, a bola sobra para ele, que marca o gol. O time vinha mal, só que o Mancini não mexeu nas peças, mantém a mesma formação, volta com jogadores que não vinham rendendo, como o Toscano, Rodolfo e Azevedo. E aí a bola acabou punindo, porque o Fortaleza também mandou, a gente não conseguiu ter chances e aí foi um show de horrores. O Fortaleza conseguiu marcar um gol com o David, ali já no começo do segundo tempo. Depois a gente se lança um pouco mais para frente, toma o terceiro gol também com o David e depois já, mais para o final, a gente toma um quarto gol. As substituições até meio que surtiram um efeito em termos de ter ímpeto ofensivo, mas a zaga hoje foi muito mal. Anderson e Baumann jogaram abaixo da crítica, falharam basicamente todos os gols. O quarto gol, por exemplo, o Anderson abandona o jogador que cabeceia livre para marcar. No gol anterior, o gol do... que foi encostando no chute que veio cruzando a área inteira. O Anderson não consegue cortar a bola, passa embaixo da perna dele. E aí o Eduardo também não acompanha. O David que vinha fechando e acabou marcando o gol sem dificuldade nenhuma. Então foram lances assim, a zaga hoje foi um desastre total. O que salienta um pouco da discussão que a gente teve no programa de domingo, de que faltam peças. O Mancini até conseguiu fazer boas partidas com essas peças ruins, mas a nossa zaga é muito fraca e hoje foi uma partida que deu para ver que não dá para confiar nesses zagueiros que a gente tem. A gente paga um preço muito alto com uma goleada e é a pior partida nossa jogando sob o comando do Wagner Mancini. Então é triste e agora a gente vai pegar o Atlético no fim de semana e vai ter um adversário difícil e vamos ter que superar e vamos ver se a zaga se porta um pouco melhor nesse clássico e o Mancini consiga também um outro resultado surpresa. A gente tem que juntar os cacos e já preparar, porque logo sábado nós temos esse jogo importante contra uma outra equipe difícil e acumular duas derrotas bem provável que jogue a gente para a zona de rebaixamento, o que não é o ideal. Então vamos torcer para que o Mancini até mexa algumas peças, porque eu acho que se jogar com a escalação de hoje, com Toscano, Rodolfo e Felipe Azevedo, mais a zaga inoperante, fatalmente a gente vai acabar tendo as mesmas dificuldades e o desfecho pode ser tão triste quanto hoje. Espero que não, vamos torcer com uma mudança e vamos torcer para que o Mancini dê um novo tático ali no Cucabó e traga uma vitória para que essa semana, por mais que tenha tido essa quarta-feira fúnebre, possa ter um sábado de muita alegria, que até compensa um pouco o resultado. Ok? Obrigado pela atenção, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like no vídeo e deixa um comentário aí do que você achou na partida, o que você faria de diferente, um setor que vocês acham que precisa de ser reforçado. E sugirem pautas também para a gente conversar, que eu devo gravar mais um vídeo aí essa semana, possivelmente na sexta-feira eu vou lançar alguma coisa, e aí eu posso abordar temas que vocês sugerirem aqui nos comentários. Ok? Então, muito obrigado, um abraço e palôs! Tchau!